Ontem, um filme produzido aqui em Campina Grande por integrantes da nossa cidade foi destaque, foi lançado no Teatro Municipal. O Thomas Magno foi até lá, conferiu esse lançamento e traz todas as informações pra gente. Foi lançado na noite desta terça-feira aqui em Campina Grande o filme O Silêncio da Singularidade. O curta-metragem foi produzido por um diretor daqui da cidade, Júlio Alves. O filme conta a história de Tiago, um jovem cristão de 18 anos, apaixonado por astrofísica e que se vê um impasse de identidade, após desenvolver sentimentos pelo seu melhor amigo. Ele embarca em busca de uma descoberta e aceitação, visando compreender as complexidades do coração humano. E eu tô aqui com Júlio Alves, que é diretor do filme O Silêncio da Singularidade. Júlio, eu quero que você conte pra gente o porquê do filme, o que ele pretende transmitir e também por que Campina Grande pra ser a cidade principal do set de filmagens. Sobre Campina Grande é que eu nasci e me criei aqui, né? Sou apaixonado por essa cidade. E O Silêncio da Singularidade, eu criei esse filme pra contar um pouco do que eu passei na minha juventude. Eu sou um jovem cristão e LGBT e também apaixonado por astrofísica. E todas essas questões, né, que segundo a sociedade, às vezes se choca, o personagem também passa por isso. Aí o filme narra a história de um jovem estudante, que, né, cristão, apaixonado por astrofísica, que quando se vê desenvolvendo sentimentos pelo seu melhor amigo, passa por um impasse identitário. E quando é que o filme vai estar disponível para o público em geral e em qual plataforma? O filme, a gente vai fazer um estreio no dia 19 de setembro, no canal no YouTube mesmo. Será pra pessoas que tiveram acesso ao link e ele ficará disponível apenas por dois dias, que depois a gente vai focar um pouco nos festivais, né, e vai privar o acesso. Depois que a gente terminar a temporada de festivais é que a gente vai liberar público novamente e talvez futuramente a gente consiga fazer alguma parceria com algum streaming, né, pra fazer o lançamento em alguma plataforma. Quem também conversou com a gente foi Flávia Monteiro, que além de atriz, foi produtora e maquiadora do filme. Ela contou dos desafios e também do sentimento em ver tudo pronto. Então, né, o maior desafio, creio que seja a logística de todo mundo, né, a questão de horário, de disponibilidade, que eu acho que foi o que mais impactou assim, né, essa questão da disponibilidade de todo mundo. Muito gratificante, né, de ver toda a equipe junta, unida, fazendo acontecer, né, apesar dos desafios que não foram fáceis, né, apesar de ter acontecido de alguém ficar doente, de ter que ter adiado alguns dias, né, ter se estendido mais. Mas a sensação de ver e se concretizando é muito incrível, né, principalmente pessoas que são amigas, próximas. É muito lindo ver esse projeto, né, no qual o Júlio sonhava tanto pra acontecer. Seuенно criterion. Seu para o Júlio sonhava tanto pra acontecer dessa coisa, né,